Astersinformation Caçada aí, ó Essa caçadinha adianta, é um bombão aí o vamos fazer a soltura dele aqui hoje ...para a gente mostrar que solte a feme e ... ... e solte a macha igual foi a retirada adianta ai teve duas acuadas ontem mas o outro cachorro pegaram aí não teve como a gente salvar não galera mas isso aqui vai pra soltura é um pombão aí acompanha aí galera e aí Olha o matinho aí galera O matinho aí O matinho aí é bom Olha o bichão aqui Pombão aí Na caçadinha de ontem Do dia 10 para o dia 11 De 2021 galera Mês 6 aí Rendeu duas retiradas Uma outra os cachorros pegaram Não tem como a gente Fazer a soltura dele Esse aqui é para soltura aí galera Inteirinho aí Pombão aí galera Vai para a natureza Olha ele aqui Bichão aqui Aí Vou botar aí para todos os inscritos aí do canal Esse bichinho aí para vocês Que tudo faça como a gente Tem que preservar Sempre para ter aí galera Para a natureza Tudo faça isso como a gente Caça aí para o esporte aí mesmo Olha ele lá Vou embora aí moçada Valeu Tudo faça aí como a gente Caça aí para o esporte aí Pela diversão aí Como a gente caça aí Se todos fizessem isso Nunca faltava caça aí não galera Valeu Vamos junto aí galera Tchau 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 Tchau